Terezinha, é difícil, né? Falando aqui pra ti, parece assim uma vibe de interior. E aí, bande povo curioso, bem-vindos a mais um Pod na Malau, esse podcast que vocês estão curtindo e eu tô só vendo, viu? E bom, pra começar hoje, trouxe alguém que sou fã. Com apenas 23 anos, ela tá bombando em Terezinha, em Bauru e no Brasil inteiro, gente. Porque ela é uma sensação. Hashtag spoiler. Sabe quando você tá afim de conhecer algum lugar novo e não sabe pra onde ir? Ou até ver alguma trend de comida super legal e rir um pouquinho no Instagram? É com ela mesmo. E sem mais, sem menos, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, Caju! Ou Joana, para os íntimos! Oi, eu sou a Caju. Muito obrigada por ter aceitado o convite, gente. A Caju, que ela fica entre... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entre Terezinha e Bauru. Ela que vem pra Terezinha é super corrido sempre, né? Bem caótico assim, mas é gostoso. Pra quem não conhece, procura já no Instagram ou no TikTok o perfil dela, eu sou o Caju. Tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil no TikTok. É, 770 mil. Agora, né? Porque daqui a 10 minutos já pode ter muito mais. Então, seja muito bem-vinda, Joana. Tu prefere que seja Joana ou Caju? Caju. Ah, e tu gosta de chamar de Caju? Adoro. A maioria das pessoas me chama de Caju. É mesmo? Tu criou mesmo essa personalidade e acabou. Eu sempre começo o programa tentando entender um pouco de quem tu era quando tu era criança. Porque dali a gente vê como é que foi essa transição, até porque não faz tanto tempo, uns 10 anos atrás. E até porque tu sempre usa as imagens de tu criança pra abrir todos os teus vídeos. Como é que surgiu essa vontade? Você sempre teve essa veia criativa? Cara, sempre assim, tipo assim, quando eu era mais nova, eu ia muito mal em matemática, português, geografia. Porque eu falava, caraca, por quê? Mas ali na educação física, em teatro, o que tivesse de teatro, o que tivesse de apresentação. Criativo. Criativo, gincana, essas gincanas do Dom Barreto. Eu já reprovei no Dom Barreto com a gincana. Eu entrava naquilo como se fosse a minha vida, sabe? Fazia assim, desde os 14... Primeira vez eu tinha 14 anos, quando eu entrei na educação do Dom Barreto. Você entra assim, eu tenho... Tá acontecendo agora, gincana. Que ideia incrível. Tipo, eu posso mostrar ali, tipo, essa minha parte artística. Meu pai é arquiteto, né? Então, tipo assim, tenho essa veia mais de criação, de criatividade. E aí eu ficava, meu, como... Por que que nas matérias, assim, né? Eu sou tão ruim. Eu sou tão ruim, mas em outras coisas. Eu sinto que as escolas, elas não desenvolvem tanta atividade. Eu já ia te perguntar, porque eu sou uma Dom Barretana e eu sou uma Dom Barretana do lado criativo. Então, assim, eu tinha... A maioria dos meus amigos hoje são advogados e médicos, o típico Dom Barretano. No máximo, um engenheiro. E na época que eu estudava no Dom Barreto, a coisa que eu mais amava no mundo era a gincana. Pra quem não sabe, a gincana do Dom Barreto é geralmente em agosto. Geralmente não. É no aniversário de Terezinha, em agosto. E é meio... É muitas provas e você tem várias formas de liberar ali sua criatividade. Eu fui te líder. Eu fazia de tudo dentro da gincana. Eu virava bicho dentro da gincana. E ter essa experiência do Dom Barreto, eu meio que me sentia um outsider. Eu não sabia por que que eu tava ali. Eu quase reprovei. Eu reprovei. Mas eu não queria sair... Não façam isso em casa. Não queria sair de jeito nenhum do Dom Barreto porque eu queria ir pra gincana. Eu amava a gincana. Eu amava aquela vibe da gincana. Uma energia incrível, inclusive, eu participei de tudo da gincana. Desde... Tu ficou quanto tempo no Dom Barreto? Acho que dois anos. Porque depois você viu o SEV, também tinha gincana. Então, tipo, eu já fiz tanto a camisa, desenhei a camisa, como já participei de várias provas, como já desfilei. Então, tipo assim... Já fez de tudo mesmo. Já fiz de tudo. Já fui animadora, gente, assim, fiz prova. E eu agora vou ser jurada, tu acredita? Me chamaram pra ser jurada do Dom Barreto. Estou muito orgulhosa. Eu falo assim, 370. Mas espera da equipe. Eu não lembro. Ainda bem que eu não lembro qual era a minha equipe. Pois é, isso acabou. Eu não lembro, gente. Olha, eu vou ser jurada e eu juro que eu não lembro qual era a minha equipe. Passou, fazem 15 anos. O Dom Barreto era média 7,6. Você estudava pro Enem, você só tinha isso. E a única hora que a gente tinha uma válvula de escape era na gincana, né? Total. Então, era bem difícil porque lá eu sinto que você se compara muito, né? E a galera é medicina, é engenharia ou é direito. Eu não me encaixava em nenhuma dessas coisas, né? Tipo, eu não sabia o que queria mesmo. Você se sente um pouco fora da caixa. Fora da caixa e você se sente como se você não fosse suficiente. Pelo menos essa era a minha impressão. Por isso que eu gosto tanto que hoje aqui em Teresina existem outras opções dependendo da criança, entendeu? Hoje que eu tô grávida, as pessoas perguntam, ah, tu colocaria seu filho no Dom Barreto? Depende. Depende de quem ela é, depende de quem que ela quer ser. Aí você escolhe a escola que ele está. Mas enfim, aí você saiu do ensino médio e conseguiu ali encontrar um caminho. E tu foi fazer faculdade, tu chegou a começar a cursar, né? Total. Então, o que que aconteceu? Teresina não era pra mim, né? Tipo assim, ou é direito, ou é engenharia, ou é medicina, o que que eu vou fazer nessa cidade? E qualquer curso de criatividade só é pago. É pago. A publicidade não tem pública, só é pago. Então assim, não tem curso pra mim nesse Brasil. Aí eu fui pra São Paulo. Fui pra outro Brasil. Fui pra Bauru, né? Que tinha a Unesp, fazer design, que era essa parte de criatividade. Que meu pai falou, ó, design faz sentido pra você, minha filha. Fui lá, falou do meu pai, pá. Passei dois anos estudando bastante, porque a Unesp é uma... Não é fácil. Não é fácil. Mas ela tem o melhor curso de design da América Latina. Eu falei, é essa. Querendo ou não, teresinais, quando você bota uma coisa na cabeça... É, você quer ser o melhor. É isso. E você quer ser o melhor. Entrei na Unesp 2020, PEI, pandemia. Aí meu pai falou assim, ó, ou você volta ou eu não li banco. Aí o que que eu fiz? 20 anos, né? A gente acabou de fazer 20 anos. Falei, não vou voltar. Eu passei dois anos pra entrar nesse lugar, pra sair de Terezinha, graças a Deus, né? Saí? Saí de Terezinha pra começar, tipo, uma cidade nova, cultura nova, galera nova. PEI, pandemia, papai. Não me bancava mais. Sozinha? Sozinha. Tu não conhecia ninguém? Tinha acabado de começar a faculdade em janeiro. É, então, tipo, ninguém se via mais, né? Então, era eu por eu e por eu, assim. Só tinha eu. E a pandemia total. E aí eu fui achar, ai, procurar emprego. E sabe, Angela, entrei? Aonde? Telemarketing. Mentira, tu trabalhou em telemarketing. E, gente, assim, já é uma experiência da minha vida. Mas hoje eu, tipo assim, eu tive uns trabalhos e que hoje eles fizeram enxergar o que eu sou hoje, né? Eu sinto que, tipo, todas as coisas que você tem que passar na sua vida, mesmo que são ruins ou, mesmo que sejam ruins ou boas, elas sempre são um ensinamento pro seu próximo passo. Com certeza. Então, tipo assim, eu tenho entrado em telemarketing, ter visto como é o universo financeiro, que também a gente não aprende educação financeira aqui, né? Então, tipo assim, como pegar o seu dinheiro e começar a dividir de forma certa, como trabalhar com pessoas, como trabalhar em grupo, como trabalhar realmente com uma pessoa ali, ó, no seu pé. Então, tipo assim... Com meta, com tudo, né? Com meta. Porque a telemarketing, vocês têm meta de tudo. Nossa, eu ia péssima, eu ganhava 900 reais, eu trabalhava seis dias na semana, umas oito horas, assim. Nossa, meu Deus. É. E tu fazia de casa ou tu tinha que ir lá? Eu tinha que ir lá. E era na pandemia. Na pandemia, eu, tipo, nem tinha tempo pra respirar, né? Então, e aí tu se bancou com esse teu salário de telemarketing, durante quanto tempo? Seis meses. Eu comecei a ficar muito ansiosa, sabe? Eu comecei a ficar malzona, porque eu falei, será que eu tô predestinada a ficar aqui? Sendo que não é, né? E tu estudando design, né? Que é uma área que você, eu acho que o ócio criativo pra ti era péssimo, porque tu ficar ali só no repetitivo, fazendo a mesma coisa, falando com gente que te ligava na tua cara. E me xingava? Não, e eu tenho certeza que você sente isso. Quando você faz algo monótono, principalmente no seu trabalho, você surta, você não pode estar fazendo aquilo sempre repetitivamente, assim. A gente não é boa em trabalhar em empresas quadradas e, sabe, não, conversa aqui, conversa vai, coisa criatividade. Então, eu tava surtando, né? E aí, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa, como marketing, estratégia de marketing de um bazar chamado... Não, não vou falar o nome. Pode falar, se quiser, não tem problema. Ai, não, porque eu vou falar mal. Ah, não, então a gente não vai falar o nome. E, meu... De um bazar. Fui pra um bazar estratégia de marketing. Só que aí, eu comecei a fazer o Reels, e foi aí que os Reels e edição... É que tava bombando, né? Começou bombando o Reels, mais ou menos, em 2020, que aí o TikTok bombou e o Instagram falou assim, epa, eu vou também copiar. Exato. Tudo junto ali. Então, tipo assim, comecei nesse bazar. E aí, comecei a ter essa noção de estética, de edição, trends, né? Que eu tinha que ficar de olho, porque era roupa, então me vestia, era pipipi, papapá, bem bonita, bem garota. E se embaurou. E se embaurou. Tá. E aí, o que eu comecei a fazer lá, né? Também, eu pegava o mesmo estilo da... Do telemarketing. Do telemarketing, assim. Tava ali naquele... Lutando. Só que aí, eles eram muito abusivos, eram dois donos, assim. Eram bem... Assim. Arrancava? Arrancava, chorava, às vezes, e voltava a trabalhar, sabe? Assim. Nossa. Era bem chato. Aí, eu tinha um sonho em Bauru, que era entrar na Tilibra. A fábrica da Tilibra em Bauru. Aham. E todo mundo dizia, pelo menos a Unesp, caralho, estar na Tilibra é o auge, assim. É o melhor. É o melhor. Todo mundo quer. Aí, a Dombarretana foi lá e disse, meu sonho. Meu sonho. E aí, me falaram assim... Eu tava no segundo ano, né? Tava no segundo ano. Me falaram assim, Joana, ninguém entra no segundo ano da faculdade. Falei, será? Entrei lá. Tipo assim... Saiu do brechó. Saiu do brechó e fui pro Tilibra. Mas aí, tu nem chegou a... Pediu demissão já com a Tilibra no ponto, engatilhado, né? Não. Tava assim. Eu tava fazendo o teste da Tilibra enquanto eu tava no brechó. Sim, eu tava dando assim o meu máximo que eu queria sair do brechó. E daí, eu fui conversar com a dona. E todo mundo tava se demitindo no brechó. Porque ninguém aguentava. Claro, mas ninguém aguenta um lugar que não é bom de trabalhar, gente. Eu fui conversar com ela. Ela pegou e falou, ó, tá todo mundo saindo, eu vou tirar você também. E aí, eu falei, tá bom. Me acabando de chorar. Eu falei, fuh. Pode falar a palavra, não? Pode. Fudeu. E agora, tipo, perdi meu emprego. No outro dia, Tilibra. Pê, você tá dentro. É. A vida realmente acontece com você. A espiritualidade, ela é perfeita. Total. E aí, eu entrei na Tilibra. Que felicidade, né? Eu fiquei também com as redes sociais dele, de Reels. Eles me viram vendo os Reels a suspirem, né? Então, tipo, olha como faz sentido. Tudo acontece, não tem que acontecer. Então, eles me viram pelos Reels da suspirem, pô, quero ela e vou botar no Reels da Tilibra. E quando eu fui dar uma pesquisada no engajamento da Tilibra, era, tipo, os vídeos 10, 15 mil, sabe? Não passava muito isso. Quantos seguidores eles tinham na época? Um milhão. E dava só isso de views? É, realmente não bate. Daí, não, acho que 900 e poucos mil. Aham. Daí, o primeiro vídeo que eu fiz pra eles, meio milhão. Ou seja, tu já tava ali com o feeling certinho do Reels, né? Que não é fácil. Feeling certo? Me deram um TikTok pra começar. Aham. Meu, deu uma aumentada enorme, assim, o TikTok deles. Você pegava vídeo com 250 mil, sabe? Veio muitos seguidores. Só que aí, eu fiquei um ano lá, que é de estágio, né? Eu fiquei, mano, só que eu senti que, tipo, ainda era uma empresa, velho, tipo... Era muito quadrada pra ti, né? Quadrada. A Tilibra era bem familiar, né? Então, tipo assim... Sabe? Eu fiquei, cara, eu quero fazer isso, ideias, ideias, ideias. E a galera, não, calma, vamos... É, tem que ter o... Ah, tem que ser assim. Não dá pra fazer isso, porque senão pode ver assim. Uhum. E maçante também, tipo, todo dia quatro Reels e três Reels, sabe? Então, tipo assim... Também ganhava bem melhor... Bem melhor não, também é demais, né? Mas ganhava melhor do que os outros dois empregos. Mas eu falei... E se, né? Aí o que que acontece? Um dia eu fiz... Eu fazia muitos stories de comida. Aham. Me mandavam comida, comia ali de graça, fazia uns stories. E aí tinha um sushi que eu gostava muito. E aí eu tava fazendo lá uns stories e meu irmão falou... Pai, tu fala bem, né? Por que que tu não monetiza isso? Tipo, começa a virar um trabalho e tu mostrar realmente... Ele foi aquele anjinho, né? Sempre tem uma pessoinha que vai no nosso ouvido. Por que que tu não monetiza isso? Exato. Não, e eu agradeço muito meu irmão. Por que se eu não fosse por ele, gente? Tu não teria tido essa visão de que isso poderia ser um business. Total. E ele mudou total. Tipo assim, eu sempre quis... Parte de criativa, sempre quis... Sei lá, fazer uma novela. Tipo, sempre quis fazer artes cênicas. Era tipo... Sempre o que tava dentro de mim, desde criança, sabe? E eu nunca fui porque... Pô, tu é nordestino, tu vai ficar como empregada nas novelas se for lá pra São Paulo. Então, tipo, essa era a minha visão, né? E eu nunca ia conseguir pipipopopó. Então, trabalhar com internet, mostrar quem eu sou, mostrar criatividade, fazer vídeos, editar... Foi uma forma que eu consegui mostrar, tipo, quem a Caju é, né? Aham. E aí eu comecei a fazer um, dois vídeos. Isso em Bauru ou aqui? Em Bauru. Então, o irmão mora lá? Ele morava aqui, ele vai se mudar agora pra São Paulo. Tá. Mas eu vou te contar depois. É, eu quero saber depois essa história. Eu tô falando demais? Não, porque tem que ser um podcast. Porque senão o povo reclama que eu falo demais. Aconteceu isso uma vez, então eu aprendi, gente. Pode deixar. Sim, aí... Gente, você tá falando demais. Aí, eu acho que assim, todos esses teus trabalhos e foi... Teu pai foi muito corajoso em virar pra te dizer assim, não, não vou mais te sustentar. Porque aí te deu a garra de tu ir atrás. Desde o telemarketing até esse aí do brechó. Aí depois a Tilibra. Tilibra que fala, né? Tilibra. Tilibra. E daí tu começou a fazer vídeo de comida. Então, tipo, eu fiz dois. Lá em Bauru. Lá em Bauru, fiz uns dois, três. E outra coisa, gente. As pessoas que trabalham com criação de conteúdo aqui em Teresina, quando a gente faz aqui em Teresina, as pessoas tiram muita onda da tua cara. Diz assim, ah, não vai? Ah, é blogueirinha. Virou blogueira, virou influencer. Ah, não vai dar nada com isso. Eu acho que o fato de tu não estar aqui também te ajudou muito a te dar aquela força, assim. Porque, ah, eu não tô nem em Teresina, eu nem conheço ninguém aqui, eu vou fazer aqui o de Bauru. Nossa, se eu tivesse em Teresina, eu acho que eu nunca terei conversado. As pessoas aqui, elas são julguianas. Falo mesmo, são tóxicas. Não tô falando de todas, tô falando de alguns. Aham. Ela, principalmente pessoas que, tipo, caraca, essa pessoa tá fazendo uma coisa diferente da rota, tá dando certo, vou falar mal. É. Porra. Eu tô, eu comecei a perceber sobre hate também uma coisa. Os primeiros eu chorava, ficava mal, pipipi, será que eu tô fazendo a coisa certa? Só que depois eu percebi, malau, que hate simplesmente são pessoas inseguras e elas projetam as inseguranças delas em você. Tipo assim, não consegui isso, tá dando certo isso na minha vida. Se a pessoa tá dando certo, ela nasceu de onde eu vim? Teresina. Teve as mesmas oportunidades que eu. Ah, vou tacar o hate. Blogueirinha. Um dos meus maiores haters aqui de Teresina, ele tá há anos tentando dar certo na internet. E não para, é a mesma pessoa. Aham, e ele tá há anos. Então, tipo assim, por que ele tá falando mal de mim? É uma insegurança dele, ele não vira. Então, tipo assim, eu vou falar mal. E já a pessoa tem que ser muita falta do que fazer, você passar o dia falando do outro na internet. Então, tu ter começado em Bauru, eu acho que aí fez uma diferença muito grande pra ti. Porque lá, a cultura deve ser, é uma cidade super universitária, né? Então, é uma cultura de que todo mundo tá ali junto, todo mundo tá crescendo junto, deixa eu te ajudar. Não, lá em Bauru, eu fui super abraçada. Galera, cara, que legal. Eu ia pros lugares, todo mundo. Oi, eu sou a Caju. Aí, eu tava festa bêbada, ela chegava assim, ó. Oi, eu sou a Caju. Aí, eu falava, eu vou comer o seu. Gente, a melhor parte de vocês encontrando a gente na balada, é que vocês sempre tão muito bêbadas. É muito bom. É muito bom. Olha, as conversas do banheiro são sempre as melhores. Eu adoro. Eu acho que eu já te encontrei bêbada. Já, a gente tava bêbada no... É, peraí, peraí. Eu vou lembrar o nome da festa. É do senhor meu marido, inclusive. É aquela underdisco. Underdisco. Tipo, eu vou fazer a mala lá no banheiro. Aí, meu Deus, você só tá fã. Isso tem um ano já, cara. É, quando eu tô um ano, dia 26. Um ano. E aí, começou lá em Bauru, começou com sushi? É, eu fiz um de graça. Aí, eu marquei dois. Aí, esses dois, eles me davam o valor que eu trabalhava um mês na Tilibra. Aí, eu falei, rapaz... Rapaz, tá certo isso. Tá certo isso. Aquele meme. Passei um dia aqui gravando, eu ganhei o que eu trabalho... Tá certo. Aí, foi que deu a virada de chave. Falei, é isso aí mesmo. E os vídeos bombaram, assim, de começo. A galera amou, tipo... É isso, eu falei... Até porque os teus têm aquele lado da comédia, né? Então, você assiste, às vezes... Eu mesma, eu assisto de Bauru, eu fico olhando, eu fico sorrindo. Porque eu não vou em Bauru tão cedo. Mas, ali, eu acho muito engraçado. Então, tu tem uma veia de comédia muito boa. Eu gosto de dar uma misturada. Porque eu gosto da autenticidade, né? Eu sou assim, tipo, eu sou a bestadaça, que nem tu. Deus me adeus que tu é. É, dá aquele negócio, assim... Sabe por que eu me identifico tanto? Porque quando eu como em restaurante, é desse jeito. Desde mexer a água e ir pra poder beber. Do mesmo jeito. E foi a minha maior crítica aqui em Terezina, quando eu comecei aqui. Foi, tipo... Por que ela é assim? É, graças a Deus, são poucos haters. Tem uma galera, assim, que me abraça muito em Terezina. Então, eu só tenho a agradecer. Mas os haters que tem, é tipo, por que eu é doida assim? Ai, doidinha. É, mano, é meu estilo. Eu não vou me encaixar numa blogueira que tem que ficar toda engessada. Você ganha pela autenticidade. Até porque isso já existe. Então, tu seria só mais um. Mas é o prego que se destaca, que geralmente é martelado. E aí, essa galera que... Por que ela é assim? Por que ela tá fazendo graça num restaurante? Por que ela é engraçadinha? Ela é mulher terezinense? Sei lá o que eles pensam, sabe? Eu só sei que... Eu amo esfregar na cara. Um ano de caju, um milhão de seguidores. Acabou. Feio. É mesmo, é um milhão, gente. E aí, tu já parou pra pensar? Uma vez eu fiz essa pergunta pra uma amiga minha. Ela tinha 15 mil seguidores na época. Isso há cinco anos atrás. E eu virei pra ela e falei, Fulana, a gente tá num show. Aí, era um show do Gustavo Lima, da Calou Produções. E aí, eu falei, olha pra trás. Aí, ela olhou pra trás, assim, eu disse, Tá vendo quantas pessoas tem aí? Ela, quantas? Eu, 15 mil. Aí, ela riu, assim, eu disse, A quantidade de pessoas que te segue. Aí, você visualiza o que que são 15 mil pessoas. Tu tem noção do que que são 100 mil pessoas no Instagram daquele teu? Não, né? Não. Não. É muito louco, né? É muito doido. É muito doido. Se você parar pra pensar, são 100 mil pessoas. Vendo você falar besteira. Se cada um te der um real, é 100 mil reais. Ou tal. Inclusive, o meu pix é 440028922. Não morre. Ela vai matar a grávida, gente, de rir. Mas aí, teu conteúdo, qual foi? Eu não sei se pode falar quem foi a primeira pessoa que te chamou aqui em Teresina. Tu lembra? Como é que foi? A primeira pessoa. Ela te viu no Instagram. Eu lembro, eu tô bem no começo. O Irã que me mostrou o teu Instagram. Ele, olha, Maria, essa pessoa que eu vou convidar pra ir no Vito. Aí, eu falei, meu Deus, eu amei o Instagram dela. Aí, eu mostrei pro João Paulo, minha irmã. Eu já falei, ô, Maria Laura, eu conheço ela. Eu disse, hoje de onde? Ai, que legal. Aí, foi ali que eu te conheci, de fato, pelas pessoas te recomendando. O que eu acho muito legal, que era o que eu tava dizendo naquela hora, né? As pessoas precisam recomendar a galera de Teresina. Como que é essa tua criação de conteúdo? Como é que é? É que tu chega num restaurante, te convidam primeiro. E aí, tu chega num restaurante, é tu sozinha. Eu sei que tu sempre leva amigos, né? É, eu gosto de levar um, dois, três, né? Que eu acho que é legal, assim. É pra ser um encontro de amigos mesmo, pra mostrar. Eu acho que o review, ele é bem, tipo, como é que se chama? Uma experiência, é como se você estivesse lá dentro, né? Pra ver como é o restaurante. É, eu sinto isso. É pra você tá dentro do vídeo, na real. É tipo, quando você for num restaurante, vai ser mais ou menos daquela. E tu tem equipe, ou tudo é da tua cabeça? Tudo é da minha cabeça, mas a minha edição tem uns que são queridinhos, que eu faço. Mas eu tenho editor, porque começou a ter muita demanda. Imagino. Então, tipo, eu preciso de um editor, né? Mas aí, de resto, eu tô numa agência em São Paulo, que se chama Farol. E aí, então, tipo, tá ali um negócio misturado. Não tem uma pessoa que filma pra ti, não, né? Não. Normalmente, quem eu chamo ali, vai ser o cameraman. É, ela chama o amigo, amigo, vamos, a gente vai comer hoje, inclusive você vai ser um cameraman. É desse jeito. Mas você já tá treinado ali. Eu percebo que o pessoal dos teus vídeos daqui de Terezinha e de lá já estão tudo bem. Mas eu nem tô mais mauro, acredito. Larguei minha faculdade. Não, pois é, eu já ia conversar contigo. Tu largou, depois que tu viu a oportunidade e o tanto que tu ganha dentro desse mundo de criação de conteúdo, tu largou a faculdade. Larguei. Foi assim, eu tranquei. O que que aconteceu? Não era um sonho meu, né, design? Era o sonho do meu pai. E, meu, tipo, é isso, design te leva pra empresas. E eu não sou da vibe de empresa e de ficar sentada e de pipipi, papapó. Então, o que que aconteceu? Tranquei. Vi a oportunidade em São Paulo, a Sephora me chamou. E aí, o que que acontece? Pô, cresci em Mauru, legal. Cresci em Terezinha, legal. Já pensou se eu pego toda essa energia e levo pra São Paulo? Tem 10 milhões de habitantes e que a galera leva muito a sério o influenciador? Tipo assim, cara... Não, leva como profissão. É, muito. Eles entendem que é profissão, né? Eles não tratam como... Ah, é. Hobby. Exato. Eles te dão, tipo, a importância que você... Valorização de trabalho que você precisa. E lá tem vários, né? Mas tem espaço pra todo mundo. Então, é bem legal. Eu acho que tem várias, mas ao mesmo tempo, a tua identidade é a que faz a diferença, entendeu? É, tem que ser. E outra coisa que eu percebo muito da galera de São Paulo, que eu não vejo ainda aqui em Terezinha, eles valorizam muito o TikTok. Às vezes, até mais do que o Instagram. Então, eles entendem o poder que o TikTok tem e o poder do Instagram. Até na hora de pagar, eles sabem a diferença. Porque aqui o TikTok é um plus, é um a mais. Lá não, lá o TikTok é o lugar pra onde você quer ir. E a área que tu trabalha, que é essa área de review de restaurante, de comida, vem crescendo muito no TikTok. E ali ele dá uma explosão muito maior. Tanto que tu tem quase um milhão lá, né? Tá chegando. Tá chegando, mas o meu TikTok, é que você tem que ver, na verdade, eu acho que tu já entendeu isso também. Seu conteúdo do TikTok... É completamente diferente do meu do Instagram. Tem que ver seus públicos. O meu público, ele gosta mais de... Eu tenho uns quadros, né? Eu tenho uns quadros mesmo ao lado, garçom que manda. Trends, né? Essas trends, e aí a galera pira lá. Pira, pira, pira. Eu jogo pro Instagram, a galera gosta muito também, tipo assim, sempre dá legal. Mas não é igual. Mas não é... É, tipo assim, você joga um review lá no TikTok, nem sempre dá bom. Mas é isso que o pessoal de São Paulo já entendeu essa diferença. O pessoal daqui, eles querem só replicar. É, não, lá em São Paulo tem um pacote pro TikTok. E um pacote pro Instagram. Galera, às vezes, só quer TikTok. Que massa. Eu faço isso no meu TikTok. O meu do Instagram não é o meu do TikTok, e o meu do TikTok não é o meu do Instagram. São duas redes sociais, gente. Completamente diferentes. Mas as duas são super poderosas. Aqui em Teresina, não. Aqui no Brasil, o Instagram ainda tem muito poder, né? Mas... E como é que tá lá em São Paulo? Como é que é trabalhar com uma agência? Cara, faz um mês que eu tenho em São Paulo. E eu tô amando, assim. Acho que foi a coisa mais certa que eu fiz. Tipo assim, mesmo sendo muito cômodo, Bauru. Faculdade, é muito gostoso. Amigos. Porque lá é universitário, né? Então, é repúblicas, é festa, 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 festa. Eu lembro que tu tem uns quadros de festa que são muito bons. Não, a gente é muito gostoso lá. Então, é muito difícil sair também. Mas sair do cômodo e ir em direção lá. Tipo, o que vai ser melhor pro meu futuro profissional? E sair disso. Largar minha faculdade. Sair da minha cidade. Ir pra São Paulo em busca de, tipo... Dar certo pro profissional, tipo assim... Muito adulto isso, cara. Foi um desafio, cara. Foi muito adulto, né? 23? 23. E aí eu fui e falei, putz, foi a melhor escolha que eu fiz mesmo, assim. Eu percebi que em São Paulo tu tem feito muito mais collab, né? Uhum. Tu lá tem... Não é isso que tu tá falando, né? O pessoal lá te abraça. O pessoal lá... É, a galera gosta de fazer um... Ajudar um ao outro, né? Até porque aí tu pega dois públicos. Tu pega o público da pessoa que tu tá fazendo collab e a pessoa também pega o teu público. Todo mundo sai ganhando. Tu vê isso em Terezina não, né? Cara, não vejo isso em Terezina, mas eu já cheguei e falei pra onde fomos hoje. Ou, bora fazer um collab aí. Nossa. Falei com a Fernanda. Aham. Eu vou fazer um collab com ela também, Mesa ao Lado. Aham. Se você quiser fazer um Chefe que Manda, o Mesa ao Lado, tamo aí também. É legal. É legal, galera. Eu adoro o Mesa ao Lado. É muito bom. Mas tu também fez um mês alguma coisa que eu achei muito bom também. Qual? Ai, agora eu não vou lembrar. A cabeça já... Tem um Chefe que Manda que eu... Eu que inventei, né? Esse quadro. Eu já fiz com uns três chefes. Tipo, no TikTok deu... Até um teve de 4 milhões e meio, assim, galera. Ama. E é um vídeo longo, tipo, 3, 4 minutos. Tanto que, tipo, nem... É difícil um vídeo viralizar com 4, né? 3. É. É muito difícil. Muito difícil. Você segurar, né? A atenção da pessoa ali. E aí a galera ama, assim. Então, tipo, eu já atuo até com uns projetos pra chefes maiores, assim. Quando eu voltar pra São Paulo. Então, tipo, eu tô amando esse quadro. É... Me tira uma dúvida. Tu já foi a algum restaurante que tu não gostou da comida. Já. E tu devolveu o... Simplesmente não aceitou mais. Já. Eu só devolvi o dinheiro assim, ó. Bandei um textinho legal. Explicando... A gente tinha... O assessor, na época, eu pedi pro assessor mandar. Explicando por que que eu não iria fazer. E que a gente... Até porque é a tua credibilidade, né? Total. Porque aí é total tour. Se tu recomenda uma coisa... Já aconteceu de tu recomendar um lugar e a pessoa ia atrás de ti. Porra, eu não gostei. Foi uma porcaria. Ah, muito. Mas é porque quando eu postei o lugar, lota. Graças a Deus. Aí teve um que lotou, mas lotou. Que a galera ficou puta comigo. Fui lá, esperei. Fila de espera, lotada. Meu filho. Eu não tenho o que fazer. Que bom, assim, não. Que eu sou muito boa. Sim, tipo... O que você quer que eu faça aqui? Tá lotado o lugar. Tipo assim... Eu até falo com o dono, né? Tipo assim, ó. É uma divulgação grande. Se prepare. Se prepara. Tipo, aumenta aí a galera. Mas aí, tipo... Tem coisas que eu também... Tipo, não estão ao meu alcance, né? Tipo... Mas se a comida não é boa, tu apenas não posta. Não posto. Já aconteceu algumas vezes aqui em Teresina. Ou de negar mesmo o restaurante, porque não fui muito com a cara. Ou, sei lá, tinha uns oito amigas na casa de uma amiga minha. A gente ia gravar uma série de delivery. Aí eu lembro dessa série. Eu lembro. Aí tava uma pizza pra mim. Botei na boca. Falei assim... Isso aqui tá uns seis e meio. Não vou gravar, não. Tirei aqui, ó. Bem, não vou gravar. O pessoal estava vendo também... Ah, eu gostei. Outro. Ah, achei mais ou menos. Mas aí tá a história do mais ou menos, Malau. Porque, tipo assim... Tem uma pessoa... Aí tá num domingão, assim... Pô, eu quero pedir uma pizza. Vou entrar no Instagram da Caju. Vou lá. Sessenta e cinquenta reais a pizza. Que, tipo assim... Pra... Sabe, tipo... É dinheiro? É uma grana? É dinheiro? É uma grana que a pessoa pôr no domingo. Vou me dar ali pra... Sabe? Um prazerzão. Um prazerzão. Uma pizza. Tô afim. Uma pizza bem gostosa. Uma pizza bem gostosa. Pegou lá uma pizza... Mediana. Mediana. O pessoal vai ficar puta comigo. E ela não vai mais confiar em mim. Então eu prefiro... Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça... Eita, gente, que eu falo, né? Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça... Mas tu tem que falar! É que os não te levam lá pra cima. Os não te fazem você... Ah, o não é libertador. Então, tipo... Não se você dá pra vida... É o que te faz... Sabe? E aí eu te pergunto, Malau... Quando você olha um influenciador que posta uma coisa... Você vai lá e usa ou você compra... E não é aquilo que perde a credibilidade total. Você olha pra isso e você não acredita mais nele nem a pau. Então, tipo assim... Eu não quero isso pra mim, né? Entendi. Eu prefiro... O seu público... O que ele quer ver... E entregar uma coisa com credibilidade... E sem fingir ser uma pessoa que você não é. Porque cai. A máscara cai. A máscara cai. Eu conheço pessoas que fingem ser uma coisa no celular aqui... Que você assiste... Que eu fico assistindo os stories... Eu falo... Gente, essa pessoa não é assim. Por que ela finge ser isso? Então, eu acho que muito da tua autenticidade... Vai pro teu perfil e vai pro teu trabalho, né? É muito disso. O que tu faz é o que tu é... E é como ela é aqui... E como ela é em casa... Como é que é a tua família? A tua estrutura familiar? Teu pai? Meu pai mora aqui... Minha mãe mora em São Paulo... Minha irmã mora em São Paulo... Meu irmão vai morar comigo em São Paulo... E meu irmão mais novo mora em São Carlos... Que é em São Paulo... Foi todo mundo pra São Paulo... Pra São Paulo... Pai, se você estiver vendo esse podcast... Venha pra São Paulo... É bem legal por lá... Faz até frio... Faz frio pra caralho... Não é esse calor de 45 graus... Que a gente tá tendo que conviver aqui... E tua família super apoia... A tua família é toda criativa, não? Não... Meu pai não me apoiou, não, gente... Ele acha que a internet... Um dia... Sabe o que ele falou pra mim? Vim aqui pra... Última vez que eu vinha... Quatro meses atrás... Fui lá no São João... Eu amo carne de saúde lá... Eu amo... Deliciosa... Aham... Papai... Perto da estadual... Até propaganda de graça... Mas gente... Assim... Amo... Tava lá com o papai... E aí eu falei... Pai, tô com a empresa... Tô com... Gente pra papai... Que é que... Tá dando muito certo... Pô... 22 anos... Tipo assim... É... Sabe? Minha vida mudou de... Pagando tuas contas... Pagando minhas contas... Muito bem... Sabe? Feliz... O que que eu tô fazendo... Realizada... Cara, eu me encontrei no meu trabalho... Com 22... Feliz... Ainda tem 22, né? 22... 3 agora... 3... 23 anos... Aí meu pai chegou e falou assim pra mim... Ó... Você... Alguns anos vai ter que voltar aqui pra Teresina... Pra pedir emprego... Nossa... Acredito que ele jogou uma audace pra mim... Mas daqui a uns anos vai esfregar na cara dele que não... É... Nem precisa esfregar... Eu só... Tem umas... Uns métodos... Você só tem que aceitar como são os seus pais, né? Você não consegue mudar eles... Você que tem que se mudar... Faz terapia você, hein? Não faço... Minha mãe é... Tu não faz? Minha mãe é congeladora familiar... Mentira! Adoro! Mas tipo assim... É total... Você tem que aceitar os seus pais como são... Você quer que eu mude no meu... Você não vai mudar nunca eles... Se mude, sabe? Não só pros seus pais... Mas pra todas as pessoas... Tipo assim... Isso é muito conversa... Eu acho que é porque a tua mãe... Ela deve conversar muito contigo... Mas isso é muito de terapia... É... É... Você não... E é por isso que tu também não vê hate como hater... Tu entende o porquê que ele é hater, né? É... Eu tento observar a pessoa... A pessoa me deu um hater... Eu às vezes entro no perfil... Porque eu não faço isso de todo mundo, né? Que também... Não vai passar o dia fazendo isso... Ninguém tem tempo pra esse tipo de coisa... Ninguém tem tempo não... Mas aí eu olho... Ih... Tem que passar aqui... Tá de mal com isso aqui... Já até sei o que que é... E aí tá tudo bem... Hater, como você falou... Hater dá engajamento também... Hater, gente... Vocês têm... Haters... Entendam uma coisa... Vocês dão engajamento, velho... Ah, encaminhei... Teve um vídeo... Meu Deus, é 60 encaminhamentos... Um stories... Amor... Meus stories bombaram nesse final de semana... Meus stories foram lá pra cima... Então se vocês estão dando hate... Eu não tô nem aí... Vocês estão dando... E se vocês dão engajamento no TikTok... A gente ainda monetiza... Ainda ganha dinheiro, tá? Ainda ganha dinheiro em cima de centavos... Mas a cada centavos... A gente faz vários dólares... Eu só acredito que às vezes no TikTok... Eu falo umas coisinhas só pra... Só pra poder ter um encaminhamentozinho... Não, só pra comentário... Eu fui fazer um... Último cinema... Cara, o último ingresso aqui desse... Desse cinema... Daí tinha ali o Flash, né? Em cartaz... Falei... Ó, Flash da Marvel, né? Sabia que não era da Marvel... Falei da Marvel... Gente, esse vídeo teve 6 milhões de views... E os comentários foram tudo... Flash da Marvel? Que absurdo! Essa menina não sabe... Gente, eu fiz esses propósitos... 6 milhões... Às vezes só o... O engajamento... Então, haters... I'm so sorry... A gente não tá nem aí pra vocês... Sabia que eu tive um hater... Eu acho que eu já falei isso em vários podcasts... Gente, eu fico rindo dos haters com as minhas amigas, na real... Eu tive um hater... Que era sobre o nome da minha filha... Mentira! Tem tudo, né? Aí a mulher mandou assim... Laura... Nossa, a rainha da criatividade bugou... Amiga... Existem coisas que você não mexe... Agora que eu sou mãe, eu descobri... Não mexa com a mãe... Aí eu peguei a... Foi naquelas perguntas, né? Peguei a pergunta dela... Marquei ela... E disse assim... Olha, pra você que não sabe... Eu fui ruim... É o nome da minha avó falecida... Que é mãe da minha mãe... E eu estou homenageando ela... Eu acho que você tem que deixar de ser um pouco amarga... Tiveram mais de 2 mil cliques no nome dela... E depois eu descobri quem ela era... Mas assim... O povo acha que a internet é terra sem lei... Entendeu? E aí o hater... Você acaba se fodendo... Porque ali eu tive um monte de engajamento na minha página... Pode ser que um dia eu comece até a expor também... Que é legal, né? Eu acho que dependendo do que for... Você deve expor... É... Porque às vezes tem gente que só quer... O mal... Que você note... Não, e só quer o mal... Só quer... Tipo assim... Qual é o comentário... O que que levou aquela pessoa a fazer um comentário... De uma filha minha que nem nasceu... Falar mal do nome... Qual é o intuito fazer o mal? Porque ali não tem outro... A não ser que tinha assim... Ah... Ah, essa caju... Ela é tão educada no restaurante... Às vezes é porque ele nunca foi convidado pra um restaurante... E queria estar sendo convidado... E estar ali com o rei tipo por causa disso... Aí é outra coisa... Total, o Piancó... Foi esse rei do Piancó, né? Fiz o segundo vídeo deles... Ela fechou 8 comigo, gente... Ai, maravilhoso... Tipo assim... Ela amou o que teve... Quem é você? O que teve, sabe? Então tipo... Eu amei também... Veio várias pessoas que não conheciam o meu trabalho... Então é isso, moçada... Vamos ser felizes... Vamos dizer sim pra tudo que vem... Porque tudo que vem também... Te leva uma coisa melhor... Ou te deixa mais forte, sabe? Então a tua família... Que engraçado... A tua mãe faz constelação... Eu adoro... Eu já fiz constelação familiar aqui em Teresina... Eu acho massa... E ela trabalha em São Paulo... Ela trabalha online? Ela trabalha online? Ela vai vender o peixe tamanho dela agora... Pra mim... Pois... Ó, Yolanda... Yolanda Amorim... Ela trabalha online? Trabalha online... E ela é muito boa, tá? Falei... Não é porque é minha mão, não... Não é porque é minha mão, não... Minha mão... Gente, eu tô cansaduzia... Ei, eu tenho um quadro aqui... Que eu achei contigo vai ser muito bom... Que é o Bate e Volta da Malau... Bate e Volta da Malau... Bora lá... Vou começar... É um Bate e Volta... Eu te faço uma pergunta... Tu tem que responder ela... O que vier na tua cabeça... Qual é o teu maior arrependimento? Eu aceito tudo... Tudo que aconteceu de ruim... Eu vi, tipo... Umas coisas muito legais... Que hoje, no futuro, eu precisei... Dessa coisa ruim... Vou dar um exemplo... Hater... A gente tá falando de hater, né? Quando eu entrei em Bauru... Eu vi um grupo de pessoas... Que eles eram... Ficaram muito próximos, assim... De mim e das minhas amigas... Só que depois eles começaram a ser muito ruins... Cruéis, assim... Por nada... Acho que eu não... Não chamei eles pra um rolê... Porque era aniversário de amiga minha... E aí... Não sei... Um grupo tóxico, assim... Pessoas ruins mesmo... Meu... Eles começaram a, assim... Me lascar lá... Graças a Deus... Tinha o meu grupo já bem solidificado... Mas esse grupinho... Pô... Ali na minha... Era uma menina especificadamente, né? Nossa... Menina, assim... Insuportável... Não saía do meu pé... E eu... E eu... E eu era... Eu era uma menina muito besta... Sem personalidade... Então eu queria que todas as pessoas gostassem de mim... Que isso é ser uma pessoa idiota, né? Ser boazinha com todo mundo... Aham... Ai, vou... Arranjar atrito com ninguém... Não quero atrito com ninguém... Sou boazinha... Você é, assim... Personalidade, na verdade... Você não é boazinha... Você é besta... Porque as pessoas vão passar muito a par em você... Você já espere logo... E você é uma pessoa lixa... Você só quer agradar, né? Você não quer se agradar... Você quer agradar os outros... E essa menina passando a par em mim... E eu mal... Ficava mal... Porque, tipo... Como ela não tá... Por que ela não tá gostando? Tipo... O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Faço tudo... Normal aqui, pá... E aí, quatro meses... Eu até nem bebi álcool... Fazei quatro meses sem beber álcool... Porque quando eu vi ela no rolê... Começava a ficar com uma crise... Meio uma crise... Nossa... Quando eu bebo álcool... Eu sinto que eu fico com... Com a aura mais... Você fica mais aberta, né? Aham... Então eu... Começava a achar que quando ela tava no rolê... Eu ia começar a ter uma crise ali de ansiedade... Então eu não bebia... E ela sempre me despertava isso... Aí passou 2021 pra 2022... Pulei as ondinhas... Pediu pra minha mãe... E a mãe já... Que eu não queria mais me importar com esse grupo... Não queria que eles me afetassem mais... Tipo... Eu não tô vivendo a minha vida como eu tenho que viver... Por conta de outras pessoas... E aí no mesmo dia... Eu parei de me importar... Muito louco isso... Tudo que eu passo pra ela... E a mãe já... Te amo, minha mãe já... Minha mãezinha... Meu... Tudo que eu passo... É muito louco, né? Mas vamos lá... Aí... Meu... No mesmo dia... Eles estavam... A gente tava em Marezias na praia... Eles também estavam com outro grupo... Eu olhei pra eles e falei... Caraca... Eu não sinto mais... Aí eu me libertei... Voltei a bebê... Voltei a ser eu, né? Ficava feliz demais... E aí... Eu fiquei... Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu na minha vida? Pei... No mesmo ano... Caju... Começou o Caju... Ah... Hater... Meu... Se não fosse por essa menina... Mas você já tava forte... É... Hoje... Eu vou dar o nome dessa menina... De Maria... Hoje eu olho pra Maria... Que me infernizou... E eu falo... Muito obrigada... Cara... Se não fosse por você... Primeira chance aqui de hater... Que eu tivesse no Caju... Meu... Eu tava vazando... Como assim... Galera não gostou... O que que eu fiz? O que eu já fiz? O que você vai tirar hate com vídeo de comida? Primeiro eu vazava... E aí hoje eu olho... Maria... Internamente né... Tudo é internamente... Tudo é internamente gente... Maria... Muito obrigada por esses quatro meses... Eu aprendi muito com você... Tipo... As coisas essas acontecem... Que não tem que acontecer... Obrigado... Deu certo Caju... Se você assistir esse corte... Um beijo pra você... Você fez ela ter um milhão de seguidores... Abraços... Obrigada... Chama... Aonde é que você está hoje... Beijos... É... O que você faria... Se ficasse invisível por 24 horas? Se eu ficasse invisível... Caraca... Eu acho massa... Eu acho que é um super poder massa... Super poder massa né... Eu ia estoquear pessoas... Cara... Eu acho que eu ia pegar umas pessoas assim... Pra ver a vida... Saber de verdade... Como essa pessoa... Será se ela é assim... Será se ela é assim... Deixa eu ver... Eu ia... Eu gosto de fofoca né... Todo mundo... Todo mundo gosta de fofoca... Eu ia me filtrar em alguns grupinhos... Sentar assim na mesa... Ficar escutando... Só pra entender o que que era... O que que está acontecendo... Já adoro... Acho legal demais... Eu não sou de ficar tipo... Espalhando... Eu falo pras minhas amigas... Eu sou ótima gente... Eu sou uma ótima pessoa... Pra você contar fofoca... Porque eu esqueço... Mas eu adoro... Eu fico muito feliz... Quando eu sei uma fofoca... Eu soube de um a um ontem... Eu fiquei tão feliz... Se você me perguntar... Os pormenores... Eu não lembro nem os personagens... Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz... O que você nunca faria... Nem por um milhão de reais? Que eu nunca faria... Eu nunca... É... Postaria... Nada de... Do que eu não... Divulgaria nada do que eu... Não gostou... Não gostei... Tipo assim... Mas lá... O tanto que eu... Tanto de mensagem... Por semana... Por dia... Que eu recebo de jogo e apostas... Tu não tem noção... É pesado... Eu não aceito nenhum... Nem por um milhão... Nem por um milhão... Tipo essa Blaze... Que a galera... Vários influenciadores... Sendo que tipo... Rouba... Isso tá... Isso tá tipo... Confirmado... Pode me dar cinco milhões... Às milhões... Eu não vou... Não... Obrigado, né? Não... Tipo pra mim... Mano... É integridade... É sua credibilidade... Sabe... São seus seguidores... Cara... Eles que te colocam onde você tá, né? Pra vocês tirarem, né? É... Você... Quem é a pessoa que você finge gostar... Mas que se pudesse... Nunca mais via... Não precisa falar quem... Mas existe a pessoa... Tu sabe... Qual é o aplicativo que você mais usa no celular hoje? Aplicativo que eu mais uso no celular... Acho que o WhatsApp... O WhatsApp... Mais que TikTok e Instagram... Eu nem sei qual é o meu... É verdade... Na real... Eu não respondo muito no WhatsApp... Eu sou péssima no WhatsApp... Eu sou muito ruim no WhatsApp... Gente... Quem me mandou mensagem de aniversário até hoje... Eu tô respondendo... Meu aniversário tem duas semanas... No total... Eu viajei, gente... No WhatsApp... Eu devo, inclusive... Responder... Eu acho que é Instagram e TikTok... Tu que responde teus directs no Instagram... Uhum... Só não consigo responder tudo... É, óbvio... Eu imagino... Muito... É... Você já fingiu estar doente... Pra não ter que fazer algo... Ou ver alguém... Ah, com certeza... Várias vezes... Várias vezes... Teve uma pessoa que disse que fingiu... Já tá com Covid... Pra não ter que ver um boi... Maravilhosa... É... Você tem alguma fobia? Acho que eu sou... Eu acho que eu sou bem claustrofóbica... Ah... Um espaço pequeno, né? É... E... É isso... Acho que é isso... Você já comeu alguma coisa que caiu no chão? Já... Várias vezes... Eu também... A regra de três segundos... As bactérias, elas esperam... Elas esperam, gente... Elas sabem da regra... Elas são super educadas... Mas eu sopo ali, ó... Qual o maior tempo que você já passou sem tomar banho? Acho que foi... Uns dois dias... Pandemia, assim... Eu sei que você tá sozinha em casa... Você tá com preguiça... Pandemia em Bauru... Com 14 graus... Oito... Oito de sensação térmica... Nossa... A gente chorar no frio deve ser muito ruim... Porque às vezes eu tô com preguiça de tomar banho... Eu só fico no quente, assim... Dez minutos... Na mesma hora dá uma vontade de tomar um banho... Mas no frio... Ai, difícil, viu? Qual foi o seu pior date de todos? Você tem algum? Meu pior date... Com certeza eu tenho... Meu pior date, né? Sem contar nomes... Ou quiser contar nomes... Mano, meu pior date... Se não lembrar, a gente pode ir pra próxima... Mas assim, ia ser tão legal falar... Que eu queria lembrar... Eu acho que com certeza eu já tive... Vou passar pra próxima... Qualquer coisa a gente volta... Deixa a gente volta... Se você tivesse sido preso... E tivesse direito a somente uma ligação... Pra quem você ligaria? Pra minha mãe... Com certeza... Acho que meu pai ia deixar lá... Aprenda... Aprenda com as lições da vida... Vocês... Não... Minto... Meu irmão... Certeza, o Gino Abreu... Fazer de tudo pra tirar... É, tua mãe talvez ainda te desse o sermão, né? O João Gabriel resolvia tudo... E contava pra tua mãe depois... É, ele resolveria... Primeiro me tiraria... E depois de um mês... Ele falaria pra minha mãe... Tu tem um tipo de comida favorita? Tenho... Cara, eu amo carne sangrando... A mal passada... Que você corta... Ih... Gente, vocês não gostam? Você gosta... Carinha dele ali, ó... Você corta... Chega a sair essa almura assim... Parece... Acabou de morrer... Nossa... Gente, o médico mandou eu comer carne... Na gravidez... Pra mim... É uma... É muito difícil... É muito difícil... Você tá vegetariana? Não... Ah... Eu gosto de frango... Eu gosto de peixe... Só que carne... Pra mim... Eu tenho um... Mas tudo bem... A gente tá comendo... Doutor, se você vê isso aqui... Eu tô comendo... É... Qual o seu animal favorito? Você tem? Cachorro... Ah, uau... Uhum... Tu tem cachorro? Minha irmã tem... Um azul... Coisa mais linda, olha... Coisa linda... Ai, que linda... Tá no meu perfil... Do WhatsApp também... Do papel de parede... Muito fofinha... Foca aqui, ó... Que linda... Azul com o mais lindo no mundo, meu nenê... Eu amo cachorro... Lembrou da date? Deu date, né? Não... Tem muitos dates... Os dates pedem pra você pagar... Quê? Os dates... Quando você sai pra comer com o date... Ele fala assim... Não, a conta é tua... Ai, que eu... Ultimamente... O arroba é teu... Eu tava na Maranda... Eu terminei agora... Inclusive... Oh, galera... Falando que a primeira mão... Que eu não estou mais na Maranda... Não tá mais... Estou solteira, não... Acabou... It's the end of the time... Mas também morando em São Paulo... Amiga, não tem problema achar boy... É o lugar mais fácil de você achar boy... Não, é... Mas eu soube, né? Boy e girls... E boy e girls... Menina... Ninguém sabia ali... Eu namorava uma girl... E agora ela tem o dobro... Lá em São Paulo... É... Não... Ela tem assim... Várias opções... São Paulo é uma ótima cidade, inclusive... Pra quem... Muita gente vai embora de Teresina... Por não se aceitar... Ou não ser aceita aqui em Teresina... E vai morar em São Paulo, sabia? Ah, direto... Demais... Não, tem gente que a gente já olha assim... Ih, vai sair... Vai pra São Paulo... É, tem gente que a gente já bate o olho... Mas já sabe... Vai pra São Paulo, vai assumir... Vai pra São Paulo... Mas é porque aqui a galera também, né? É um pouco estranha... Tipo, Teresina é difícil, né? Falando aqui pra ti... Parece assim, uma vibe de interior... Mas a Teresina é uma cidade interior... Teresina ainda é uma cidade que as pessoas te conhecem pela tua família... É uma cidade que as pessoas te conhecem quem são teus pais... As pessoas te conhecem... Ah, fulano de fulano, fulano de cicrano... Nunca é... É muito interiorana, Teresina... Eu acho que até eu mesma... Tipo, pra eu começar em... Tipo assim, ver o que eu gosto, né? Que eu era bem... Quando eu morava aqui, eu era hétero... Só namorava boizinhos e era bem garotinha, sabe? Gata-garota... De Café Del Mar, bem... E aí, gente... Cheguei em Bauru... Olha o braço! Mas cheguei em Bauru... Mas eu nunca fui muito, tipo... Ficar pensando nisso... Eu sempre fui muito aberta... Com... Ficar com pessoas... Eu acho que eu gostava mais pela pessoa... Não muito pelo... Eu não olhava muito pelo sexo, né? Daí... Eu fui mais à frente mesmo... Quando eu fiquei em Bauru... Que foi a menina que me deu uma ideia, na verdade... Que eu nem pensava... E aí, eu me apaixonei! Eu queria aqui agradecer essa pessoa que é super autêntica... Eu acho que durante toda a nossa conversa, vocês puderam perceber... A Caju, ela é uma pessoa que é nova em idade... Porém, a cabeça dela... Eu acho que é de uma idosa se brincar... Porque ela é tão autêntica... Ela tem as ideias já tão claras... Ela tem uma trilha já tão clara... Que é muito legal de conversar contigo... É muito legal de ver esse teu lado que poucas pessoas conhecem, né? Que a gente vê ali tu brincando... Mas ver a tua história, de fato, é muito legal... Parabéns! Parabéns pelo teu trabalho! O trabalho é incrível! Sou muito fã! Agora que ela vai dominar o mundo... Eu espero que os haters terezinenses entendam... Que agora a gente tem um review pro mundo... Porque ela agora está em São Paulo... E o São Paulo é mundo! E boa sorte nessa tua nova etapa de vida! Muito obrigada por ter tapado! Eu que agradeço! De verdade! Quando você quiser, é só chamar! Vou ter uma reunião agora com a Meio Norte, né? É! Espero que eles me chamem pra fazer um quadro também... Cajuína com Caju, já sei até o nome! Olha, gente! Que spoiler! Marquinhos Monturil, tá escutando? Cajuína com Caju, já sei até a entrada, tá? A gente vai ficar tomando Cajuína! Tudo! Patrocinadores! E é isso, gente! Muito obrigada! Muito obrigada por passar mais um dia aqui com a Malau... Mais umas horinhas! Espero que vocês estejam assistindo esse podcast... Tomando aquela cervejinha... Comendo alguma coisa que a Caju fez review... Porque as reviews delas são excelentes! E é isso! Não se esqueça! Toda sexta-feira, às 20h, na Boa FM, o Pod da Malau! Beijos na Malau! Tchau! 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 Tchau!